Fala aí galera, beleza? Aqui é o Sobrinquedo, trazendo mais um vídeo pra vocês, e hoje galera, bom, vou trazer aqui, quem é quem, inspirado em Viral Quest, aí, eu sigo ele bastante vezes aí, maneiro, e, então, vou fazer aí, todos os episódios, não, os episódios não, todos, esses vídeos com todo mundo aqui, que eu fiz aqui, tudo inventado, um dos personagens que eu gosto de inventar, aqui ó, os maiores inimigos do Hulk, vamos começar galera, os maiores inimigos do Hulk, quem é Dolik? Dolik é um alien metade ser humano, que usa somente uma calça, para esconder suas partes íntimas, como o Hulk, a sua cabeça é quase igual a um chapéu, só que não é um chapéu comum, é, na verdade nem é um chapéu, Dolik tem uma cabeça de chapéu, só que, em vez de nada, tem olhos afiados e pequenos, com uma boca que pode abrir, aproximadamente, a dois metros, quer dizer, a um metro e quinze centímetros de comprimento, e, Dolik pode comer pessoas vivas, se algum, alguma, algum, como é que se fala, algum lutador, tentar, e conseguir matar Dolik, ele reviverá, e vai na casa do outro, para poder ter sua revanche, e matá-lo com sucesso, então, fique ligado, nunca, entre num rig de luta, quem é Mega Head? Mega Head, ou Cabeça Grande, é, um alien misterioso, muito forte, que usa uma calça, para esconder suas partes íntimas, ele tem, uma cabeça gigante, com, olhos grandes, uma boca, uma quantidade, uma boca com, uma quantidade enorme de dentes, e, ele, é, a mesma coisa que o Doliker, só que, em vez de ringue de luta, ele prevê, ele lutar, com, os, os temidos, reis, da luta, no meio do nada, ele chama, ele chama, assim, como se fosse uma pessoa normal, para lutar contra ele, uma pessoa aceita, e, ele, ele, ele se transforma, em Mega Head, Mega Head, e, acaba com essa pessoa, revividando, se ela conseguiu ganhar, ou não, quem é, Dan Wilson, ou melhor, Crocket, Crocket, é uma simbiose, igual o Venom, que, na verdade, não é tipo, o Venom, é tipo, o Rei dos Sapos, o segundo Rei dos Sapos, o primeiro, é Ribbit, se vocês não viram ainda o vídeo, vai lá no canal, ViraQuest, que vocês vão ver, quem é Ribbit, então, ele, com essas mãos, assustadoras, ele, pode grudar na parede, essas mãos, e, também, pode colocar filhotes de sapos, mas, esses sapos, não são comuns, igual, os outros sapos, girins, esses girins, andam nas paredes, sem água, e, também, cospem, um líquido ácido, que, dissolve tudo, até mesmo, você, vou contar a história, de Dan Wilson, como virou Crocket, Dan Wilson, estava, numa rua vazia, com nada, praticamente, numa floresta, com ruas, ele, viu, alguma coisa, se mexendo, atrás, da árvore, então, ele, foi olhar, quando, viu, era, uma simbiose, muito grande, e, peluda, ele, tocou, na simbiose, e, virou Crocket, então, se, ver, se, ver, se, ver, o Crocket, na, na rua, com seus pais, corra, imediatamente, se, você, não, tiver, força, o bastante, é, 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 a hora, é, é, a hora, é, é, sua hora, você, vai, para o céu, quem, é, dogman, dogman, ou melhor, homem, cachorro, ele, é o ri dos cachorros, se, alguém, adotar, se, alguém, adotar, um cachorro, e, maltratar, se, um, para, 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 tornar, ele, um cachorro, maldito, cachorro, de guerra, um, dogman, percebe, isso, com sua localização, e, e, paralisa, o cachorro, depois, faz ele voltar, à vida, só que, controlado, pelo dogman, e, dogman, faz, o cachorro, atacar, o, o próprio dono, contanto, dogman, pega, o cachorro, para, ele, e, assim, é, a história, de dogman, quem, é, coro, coro, head, coro, head, ou, melhor, cabeça, de coroa, não sei, traduzir, se, 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 é, certo, ou, não, mas, ele, é, o tipo, side, head, só que, side, head, tem, um, corpo, seco, com, carne, seca, então, ele, não, tem, carne, seca, e, sim, coro, head, ele, sua pele, é, feita, de, ossos, com, pequenos, pedaços, de, carne, tipo, os, ossos, que, os, cachorros, comem, para, poder, machucar, os, pequenos, pedaços, de, carne, então, é, isso, vou contar a história, do, coro, head, coro, head, primeiramente, é, um, alien, que veio de outro planeta, mas, como, ele, conseguiu, voltar, a vida, vamos, descobrir agora, coro, head, era, bebê, quando, um, um, meteoro gigante, atingiu, os, planetas, dele, três, três, anos, três, anos, depois, um, coro, head, já, já, tinha, crescido, o, bastante, para, poder, ver, numa, nave, espacial, e, e, poder, um, ver, todos, os, planetas, de, perto, então, um, coro, head, com, seu, pai, o, comandante, da, nave, foi, e, conseguiu, ver, todos, os, planetas, de, perto, seu, 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 pai, mega, coro, head, tava, tava, tão, prestado, atenção, nas, coisas, que ele, estava, vendo, que nem, viu, um, prédio, na, frente, então, ele, bateu, e, um, coro, head, mini, coro, head, caiu, e, então, o, perto, do, palácio, do, rei, ele, estava, usando, uma, coroa, o, rei, então, assim, teve, uma, pequena, explosão, ou, melhor, uma, grande, explosão, perto, do, palácio, do, rei, ele, 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 foi, ver, o, que era, junto, com, seus, ajudantes, então, ele, ele, pegou, essa, grande, coroa, e, falou, hum, essa, coroa, é, melhor, que, essa, hum, eu, vou, precisar, dela, hoje, e, todos, os, dias, então, o, rei, colocou, essa, coroa, e, virou, o, coro, head, hum, o, pequeno, coro, head, voltou, a, viver, e, está, caçando, calça, agora, nas, nas, cidades, a, coroa, dele, tem, uma, boca, aqui, ele, conseguiu, mastigar, as, pessoas, assim, mas, a, boca, fica, abrindo, e, fechando, todo, tempo, igual, compactador, de, lixo, então, ele, conseguiu, mastigar, com, mais, facilidade, quem, é, Araquef, Araquef, ou, menino aranha, não, é, o menino aranha, ou, homem aranha, que, vocês, conhecem, nos, filmes, ele, ele, é, uma, uma, aranha, com, cabeça, de, humano, Araquef, era, um, menino, comum, quando, 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 teve, a, invasão, das, aranhas, de, mutantes, ele, 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 tentou, matá-las, algumas, só, que, uma, 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 infectou, o garoto, então, logo, após, três, dias, ele, já, estava, em forma, de, aranha, e, louco, para, matar, todos, então, Araquef, a, sua, língua, solta, uma, teia, ele, tem, três, metros, de, altura, e, dois, de, largura, dependendo, de, sua, teia, se, ele, soltar, muita, teia, mesmo, chega, até, 60, metros, de, comprimento, e, quatro, metros, de, largura, como, está, aqui, sua, teia, é, orgânica, igual, do, homem, aranha, mas, ele, sempre, fica, com, um, sorriso, macabro, e, Araquef, consegue, voar, com, suas, asas, esta, teia, serve, para, ele, se, locomover, em, qualquer, lugar, igual, o, homem, aranha, só, que, ele, não, ele, não, solta, a, teia, fica, fazendo, malabarismos, ahm, igual, o, homem, um, homem, aranha, ele, solta, uma, teia, um, lugar, e, a, e, a, a, teia, mesmo, parece, que, tem, vida, porque, a, teia, puxa, o, Araquef, é, sinistro, não, é, galera, se, vocês, virem, o, Araquef, em, um, lugar, de, sua, casa, ou, até, mesmo, num, parque, abandonado, ou, até, mesmo, num, lugar, que, você, esteja, eu, traio, você, fiquem ligados, Araquef, é, muito, perigoso, para, você, o, que, isso, ah, 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 ah,